Olá, Maria Rita falando e eu quero te dar as boas-vindas para a nossa temporada de 10 anos do ultramacho. Bom, esse daqui é o nosso vídeo briefing, onde nós vamos explicar para você como será o evento de Primavera do Leste, o primeiro evento do nosso turno. Esse daqui é o manual do atleta, que você também recebeu por e-mail ou pode baixar do nosso site. Vamos passar por ele rapidamente para você entender um pouco mais do evento. Em primeiro lugar, a gente precisa do fundo do coração agradecer os nossos patrocinadores que estão com a gente há muito tempo e sem eles nada disso seria possível. Então, obrigada a Unimed, Enercin, Beto Esportes, Via Light, a Toyota, a Prefeitura de Primavera do Leste, que não mediu o esforço para realizar o evento, ao Governo de Mato Grosso, através do secretário Beto, Ultra Popular, Casa Prada, Belcar, Tule, que está com a gente há muito tempo, Ictus, que faz o check-up, o pessoal da bicicletaria Cross do município de Primavera do Leste, as federações tanto de atletismo quanto de ciclismo de Mato Grosso, o pessoal que nos dá aquele suporte na alimentação e hidratação, Três Corações, energético da TNT, Água Lebrinha, que também está com a gente há muitos anos, nosso super parceiro movido açaí, suco pratos, Coca-Cola, chás leão e os nossos fornecedores. Muito obrigada a todos vocês, sem cada um não poderia ser possível fazer o nosso evento. Pessoal, lembrando que o nosso sistema de hidratação, a gente não distribui nada descartável para vocês, então todo mundo tem que levar o seu recipiente para que a gente possa preencher de água. O pessoal que vai fazer a prova de corrida em trilha seis quilômetros não é obrigatório, mas para as outras distâncias sim e não pode beber dos nossos reservatórios, ok? Quem beber dos nossos reservatórios será desclassificado. Pedimos a atenção de todos para que a gente não deixe nada na trilha, não ser boas memórias e possamos fazer as fotos. Traga o seu lixo, ok? É muito importante que você leia o regulamento da prova, que você venha com o tênis apropriado se for prova de trilha, se você venha com todos os equipamentos para que você possa fazer uma prova segura. A segurança está acima de tudo. Pessoal, vamos ter uma Vila Aventura cheia de atrações para vocês, então vamos ter degustação, vamos ter venda de acessórios, de suplementação, então esses vão ser os nossos expositores no evento e vocês vão poder ver muita coisa bacana lá. Com relação ao cronograma, nessa quinta e sexta-feira, das 14h às 21h, a gente tem a entrega de kits em Cuiabá, na loja Meta Esportes do Shopping Estação. A partir de sábado, diretamente na Vila Aventura do evento, lá em Primavera do Oeste, ali na Lagoa Vô Pedro Viana, das 15h às 19h. Lembrando que domingo a gente abre a nossa arena a partir das 5h da manhã. Pessoal de fora de Cuiabá, que ainda não retirou o kit, pode retirar até 5h30 da manhã, depois disso já não é mais permitido, então quem for retirar kit, chegue cedo, por favor. E assim vai funcionar a nossa dinâmica das largadas. Abrimos a arena às 5h, 6h largada do ultra bike masculino com os batedores, largada controlada, 5 minutos depois nós vamos ter o ultra bike feminino também fazendo sua largada controlada. Em seguida, às 6h10, vamos ter a largada da 3h, 6k, e às 6h20, vamos ter a largada dos 11k. Pessoal, é importante que todos os atletas cheguem às 6h da manhã, a gente pode ter alguma alteraçãozinha para menos nessas largadas, então é importante que todos estejam presentes, ok? A partir das 8h30 da manhã, a gente dá início ao cerimonial de entrega dos troféus e assim queremos terminar a prova por volta de meio dia, ok? Para retirar o kit, lembrando que é só trazer um documento oficial com foto e se alguém pedir para que o terceiro retire seu kit, também é necessário que leve um documento, ok? Lembrando que o evento vai ocorrer sobre qualquer condição climática, porque aqui é ultra baixo, ok? Então prepare-se para sol ou chuva, teoricamente no clima-tempo está dando, que não vai chover, que vai estar uma manhã de sol, mas de qualquer forma, venha equipado. No nosso manual também tem, você pode clicar aqui e pegar a localização, mas também no Google está muito fácil achar, é só digitar logo, vou Pedro Viana, que ele já vai mandar vocês direto para lá, beleza? É isso, agora vamos falar exclusivamente da sua prova. Vamos lá, corrida em trilha de 6km. Pessoal, essa é uma pan do trajeto, que vai sair daqui, vai dar essa volta, percorrer aqui e chegar. São 50 metros de nível positivo, ou seja, ao longo de 6km, os atletas vão subir 50 metros. Isso significa que é uma prova que tem pouquíssimas subidas. Quando a gente fala em eventos de corrida em trilha, né? 50 metros de nível positivo é realmente muito tranquilo. Vamos lá, então, começar o trajeto, explicar para vocês. Pessoal, vocês vão dar a largada logo depois que as bicicletas tiverem saído do trajeto, ou seja, a gente tem largada marcada. 6 horas da manhã vai sair o trabike masculino, vamos esperar 5 minutos, aí vai sair o trabike feminino e em seguida do que eles saírem, vocês já vão se alinhar. Então, assim, não é para ninguém, na hora da largada, querer ir já para o pórtico de largada, porque os primeiros a largar vão ser as bikes. Depois que as bikes saírem, aí vocês se posicionem na largada, o pessoal dos 11K vai largar depois de vocês. Nós vamos dar a largada diretamente ali no asfalto da rodovia, da avenida ali, que fica em frente à lagoa. Vamos lá, então. Começando o trajeto. Vai largar aqui pela estrada, pelo asfalto, vai fazer essa curva direita, vocês vão percorrer mais ou menos um quilômetro e meio de asfalto aqui, até que vocês vão entrar na estrada de terra. Essa primeira parte aqui é um estradão, então com mais ou menos um quilômetro e meio, quase dois, vocês vão ter o primeiro ponto de hidratação aqui da prova. Vão virar à direita, tá? Essa é a diferença entre a prova do 6K e do 11K. O pessoal do 11K vai seguir reto por aqui e vocês vão virar à direita. Então, a gente tem essa diferença aí de tempo para outra largada, para dar tempo de todo mundo do 6K já ter entrado na trilha, para daí a gente poder soltar o pessoal do 11K. Vocês vão entrar aqui na trilha, então passou aqui no quilômetro 2 o primeiro ponto de hidratação, entrou na trilha. Podem ver que ela tem bastante zigue-zague. Vamos passar aqui pela estrada de terra, beirando a rodovia novamente. E aqui começa, pessoal, o trecho mais técnico da prova, tá? Vocês vão pegar uma trilha aqui de aproximadamente 2 quilômetros e essa trilha que ela vai percorrer aqui e toda a parte de trás da lagoa, essa trilha aqui, ela é técnica, ela tem muito sob e desce, ela não é uma trilha muito larga. Se o pessoal do 11K começar a alcançar vocês e pedir passagem, por favor, deem passagem para os atletas. Mas acredito que vai ser uma distância boa, um tempo tranquilo para que todo mundo faça a prova com calma. Não temos grandes obstáculos, tá? Ao longo desse trajeto. Eu vou mostrar, quando a gente acabar de mostrar aqui o trajeto, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de como está lá. Mas é uma trilha não muito complexa, uma trilha dentro da mata fechada, muito sob e desce, muito zigue-zague, obstáculos naturais. Em alguns momentos nós vamos cruzar pequenas pontes de madeira. Mas a única questão é, se tiver chovido no dia anterior, se isso acontecer, aí vocês se preparem para uma prova com bastante lama. Então, esse pode ser o grande perigo que a gente vai enfrentar na prova, a gente ter lama nela, ok? Quando tiver saindo da trilha aqui, no quilômetro 4,5, vão ter o segundo ponto de hidratação, segundo e último. Se não tiver chovendo, nós vamos usar uma trilha que tem aqui nessa lateral, mas isso é uma decisão que a gente só vai tomar no sábado, ok? Se a gente for usá-la, aqui tem a hidratação, vocês vão voltar para dentro da trilha novamente. E aqui, ó, vocês vão ter, vai estar sinalizado com cone, com fita zebrada, tá? Aqui, porque vocês vão fazer, vão virar aqui à direita no final da trilha e vão percorrer pela estrada de terra até sair aqui novamente na ciclovia. Chegou na ciclovia, esse último trecho aqui tem aproximadamente um quilômetro, sendo que vocês vão percorrer mais uns 500 metros da ciclovia aqui, certo? Então, agora eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, para vocês se familiarizarem com o terreno. Pessoal, leiam o regulamento da prova, qualquer dúvida a gente está aqui para tirar. Venham em segurança, cheguem cedo, porque a largada de vocês vai ser por volta de 6 e 10 da manhã e não dá para largar depois retardatário, tá bom? Então, vão se organizar, não esqueçam de trazer o sistema de hidratação, ele não é obrigatório, mas se você não levá-lo, você não vai poder tomar água durante a prova, ok? É isso, qualquer dúvida, toma aí, boa prova a todos de vidro. Aqui dentro da trilha, tem hora que nós vamos passar assim, ó, pontezinha. E a trilha continua, bom demais!